Esta malta nova Não tenha vergonha Sentirei dinheiro Sentirei dinheiro Sentirei dinheiro Sentirei dinheiro Sentirei dinheiro O que grande O que grande Eles estão enganados Família que só Eles estão drogados A luz de repente Pento na família Dizem, oh meu Deus Mas que vida está minha Eu não vou caber Porque tu e eu Fizemos o mesmo Eu não vou caber Porque tu e eu Fizemos o mesmo Eu não vou caber Eu não vou caber Eu não vou caber Eu não vou caber